Como é que te chama? Prazer, Vene Casagrande. Seu Vene Casagrande! Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações super importantes sobre os bastidores do Flamengo pós-eliminação na Copa do Brasil para o Atlético Paranaense. Pois é, o Rubruneu Carioca tomou um baile do Furacão dentro do Maracanã e perdeu por 3x0 para um time que é comandado pelo técnico Alberto Valentim. E após essa eliminação eu consegui apurar informações super importantes pra vocês entenderem e terem um pouco de dimensão do que tá acontecendo lá no Nindrubu. Mas antes pessoal, queria fazer um pedido pra vocês, pra vocês se inscreverem no canal, dêem o like no vídeo também, isso ajuda demais e ative a notificação pra você não perder nada do que acontece no Flamengo. Se tiver interesse também, e eu indico, faça parte do clube de membros, o link está aqui na descrição, rápido, prático e barato. Um dos benefícios é um grupo no Telegram, comigo e com outros torcedores de Flamengo pra falar de Flamengo o dia inteiro. Então galera, se inscreva no canal, se você também já está inscrito, peço que compartilhe o vídeo aí com os amigos, com as amigas nos grupos de Flamengo e assim a galera vai se inscrevendo e o canal vai crescendo ainda mais. Valeu? Vamos para as informações, sem perder muito tempo, vamos lá. São informações que eu trouxe lá no site do jornal O Dia, veio o clube no qual eu trabalho e agora eu tô trazendo aqui pra vocês com exclusividade no canal Vene Casagrande. O clima no Flamengo após a eliminação na Copa do Brasil para o Atlético, ao perder por 3x0 no Maracanã, é péssimo. Mas os bastidores do Nindrubu já não são dos melhores há algum tempo, com direito a Renato Gaúcho insatisfeito com as condições físicas do elenco e exigindo melhorias do departamento médico, pessoas incomodadas com a metodologia de trabalho do treinador e até algazarra em excesso durante os voos da delegação. Desde que chegou ao Flamengo, Renato Gaúcho tem deixado claro a insatisfação com a parte física dos atletas. O incômodo culminou em uma reunião a portas fechadas no Nindrubu do técnico com membros da comissão técnica permanente, que aconteceu na véspera da viagem da delegação para os jogos contra Bragantino e Fortaleza, que foram os dois fora de casa. Vocês vão se recordar, foram os dois jogos no começo do mês, o time viajou e ficou uma semana fora. Segundo uma fonte da reportagem, o comandante exigiu evolução, empenho dos colaboradores nesta reta final da temporada e também aproveitou para fazer questionamentos. O problema é, grande parte dos colaboradores não gostou da forma como o comandante falou nesta reunião, em tom de ameaça, e esses colaboradores abafaram nos corredores do CT, comentando que não gostaram da postura do técnico durante a conversa. Renato pediu explicações para entender a situação física de alguns atletas e deixou claro que não está satisfeito. Na entrevista coletiva após a derrota para o furacão, Renato Gaúcho não escondeu a irritação com o departamento médico e chegou a dizer que os jogadores lesionados não retornam aos gramados no melhor estado físico. Abre aspas. Vou falar do desgaste físico. Tivemos muitos problemas com jogadores no departamento médico. Jogadores que saem do departamento médico e não voltam 100%. As pessoas vão falar que estou dando desculpas. Não é desculpas. Fecha aspas. Entre os atletas, o descontentamento com a preparação física não é unanimidade. Acredito que os problemas são fruto de várias tomadas de decisões e não apenas de Alexandre Sanz, chefe da preparação física, e seus comandados, Rafael Vinic e Roberto Oliveira, o Betinho. Desde decisões equivocadas do departamento médico a metodologias de treinamento do técnico Renato Gaúcho. Na ocasião, Márcio Tanuri, chefe do departamento médico, não viajou para Atibaia, local do jogo contra o Bragantino, e Fortaleza, local do jogo contra Fortaleza, o que causou incômodo e questionamentos entre membros da comissão técnica permanente. Alguns que já estavam na viagem acreditam que faltou bom senso do profissional naquele momento de crise e questionamentos no departamento que ele é responsável. Por outro lado, muitos não concordam com o estilo de trabalho do técnico Renato Gaúcho. Segundo relatos, o treinador demonstra pouco conhecimento tático e dificilmente apresenta novidades na metodologia. Há também depoimento de pessoas que convivem com o técnico no Ninho, de que Alexandre Mendes, auxiliar dele, é quem comanda a maioria das atividades. Abre aspas. Se tem 16 atletas disponíveis, ele joga 8 para cada lado e puxa um treino em campo reduzido. Se é número ímpar, ele bota um atleta como Coringa e dá a mesma coisa, treino reduzido, uma espécie de coletivo. É sempre assim, o treino é o mesmo. Às vezes, em véspera de jogo, ele treina jogada ensaiada e pronto. Fecha aspas. Resumiu uma fonte minha lá do Ninho do Urubu. O incômodo com a falta de comando vai além dos muros do Ninho do Urubu. O comportamento de alguns funcionários durante as viagens chama a atenção. Há relatos de que nos voos, sobretudo após as vitórias, alguns se juntam no fundão para comemorar com direito a bebida alcoólica e muito batuque com instrumentos de som. Alguns atletas, que tentam priorizar o descanso nas viagens, chegam a reclamar e pedem silêncio para poder dormir. Um caso escancarado e que virou pauta no Ninho do Urubu foi no retorno da delegação de Guayaquil, após o Flamengo confirmar a classificação à final da Libertadores ao bater o Barcelona. Segundo relatos de pessoas que estavam no voo, alguns colaboradores passaram dos limites na comemoração e acabaram atrasando alguns processos burocráticos no desembarque, o que gerou irritação do presidente Rodolfo Landy e de vice-presidentes que estavam na delegação. A aparente falta de comando do departamento de futebol já gera inquietação na gávea. Um membro da cúpula, que não faz parte do dia-a-dia do Ninho do Urubu, em contato com a reportagem, comentou o momento do time na temporada. Abre aspas. Fecha aspas. Disse um dirigente que pediu para não ser identificado. Só para deixar claro, esse dirigente fica na gávea. Ele não faz parte do dia-a-dia do Ninho do Urubu. Diante desse cenário, o Flamengo precisa juntar os capos para continuar sonhando com o título do Campeonato Brasileiro e se preparar para a final da Libertadores, marcado para o dia 27 de novembro, em Montevideo. Abre aspas. No dia 27 temos a decisão da Libertadores. Somente Flamengo e Palmeiras estão lá. A gente vai brigando no Brasileirão e ajustando para a decisão da Libertadores, disse Renato Gaúcho durante a coletiva de imprensa após a eliminação na Copa do Brasil. A próxima decisão do Flamengo é no sábado diante do Atlético Mineiro, no Maracanã, às 19h, pela 29ª rodada do Brasileirão. Caso seja derrotado para o time mineiro, o Rubro Negro verá as chances de conquistar o título, que já são pequenos, caírem ainda mais. Ou seja, galera, só para vocês terem um pouquinho de noção aqui do que está acontecendo, é isso. Pelo que eu entendi aqui, pelo que as fontes me relataram, o Renato entrou em rota de colisão com o departamento médico, que inclusive fez reunião, como vocês puderam observar, para cobrar, exigir, fez exigências, cobrou em tom de ameaça, segundo pessoas que estavam na reunião. Então existe aí, digamos assim, uma rota de colisão entre Renato e o departamento médico. E também tem uma parte do dia a dia do Nidrobu que acredita que o Renato não é bom em metodologia de trabalho, não consegue trazer uma boa metodologia de trabalho. E com isso acaba atrapalhando o desempenho da equipe nos jogos. E fica isso, essa queda de braço, digamos assim. O que está claro é, existe uma crise escancarada no Nidrobu. Inclusive, ultrapassando os muros do Ninho, porque não dá para tolerar pessoas passando dos limites em viagens. Porque o Flamengo, se a gente for parar para analisar, galera, o Flamengo investe muito alto, mas muito alto, para fretar avião, para acelerar o processo de descanso. Não faz o menor sentido, nesse avião, os caras passarem dos limites na comemoração, não descansar, não iniciar o descanso já no avião, não faz o menor sentido. E outra, como vocês puderam ver aí, com direito à bebida alcoólica, hein? Ainda tem isso, comemoração em excesso dentro de avião, nas viagens do Flamengo para jogos fora do Rio de Janeiro, obviamente. Então, galera, está claro, existe uma falta de comando aí no Flamengo, tá? É algo que precisa melhorar. Acho que o departamento de futebol tem que entrar em cena, tem que ter uma exigência, uma cobrança, sobretudo no técnico Renato Gaúcho, que chamou a responsabilidade ontem na entrevista coletiva. Ele disse, se tem alguém culpado aqui, esse culpado sou eu. Beleza, Renato. Bacana a sua postura. Só que eu acho que você tem que entender que o desempenho da equipe caiu muito, mas muito. Não é porque o time criou 20 vezes contra o Atlético Paranaense, não quer dizer que o time está bem, que está organizado. Não tem como a gente imaginar dessa forma. Então, Renato, acho que tem que evoluir, acho que o departamento de futebol tem que entrar em cena, porque a crise está instaurada. E outra, uma derrota no sábado pode aumentar ainda mais essa crise. Lembrando que o Renato colocou o cargo à disposição. Falou para o dirigente do Flamengo, olha, se o problema sou eu, eu saio. Simples assim. O dirigente, não, né? Calma, Renato, não é bem assim. Só que assim, se perder no sábado, amigo, essa crise aí vai aumentar muito mais. E depois dessa matéria que eu soltei, muitos colegas da imprensa gaúcha me procuraram e falaram o seguinte, Vener, eu estou lendo essa matéria aqui, parece que eu estou lendo matéria dos tempos de Grêmio. Se você mudar ali as palavras Flamengo para Grêmio, é a mesma coisa. Ou seja, era o Renato lá já. Então, muita gente já sabia que o Renato era assim no dia a dia. Então, essas são as informações de momento. Crise lá no Ninho do Urubu. É como eu digo, uma vitória no sábado pode melhorar bastante o ambiente. Mas, nesse momento, o ambiente está muito conturbado. Existe uma rota de colisão aí. Muita gente não está falando a mesma língua lá no Ninho do Urubu. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado das informações na medida do possível. Continuem acompanhando o canal Ouvir em Casa Grande. Tamo junto. Forte abraço. Fui.